Chora umas rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido, choram as rosas, estoura minha alma Como um pássaro de asas machucadas, pros meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas, brincada em meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura língua de amor Por que não quer estar aqui? Por que não quer estar aqui? Eu chamei Palavira, que coisa linda Palavira, que coisa linda Palavira, que coisa linda Palavira, que coisa linda Palavira, seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo E junto Tudo é de graça Lágrimas, brincada em meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura língua de amor Chora minha alma Chora minhas coisas Por que não quer estar aqui? Sem seu perfume Por que já sei Te divertir Entre outras coisas Eu choro com ti Chora Chora as das da Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças de momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Eu posso não lembrar Vejo na porta O cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças de momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu vou falar o mais rico pra você agora O cheiro da pele O cheiro da pele Nas juras O que eram O que eram pra sempre Não quero o que Não quero lembrar Não quero lembrar Só quero lembrar Só quero lembrar O queijo da boca Do cheiro da pele Do cheiro da pele Da ajuda Da ajuda De amor Que eram pra sempre De amor De amor Do queijo da pele Um beijo isso Agora Catinha amanhosa Eu vejo um gostoso Que afasta e me arranha Com essas nossas desavenças Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor e pecado Como a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, amor proibido Como a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido A tia manhosa, o beijo gostoso, me afasta e me arranha Essas nossas desabestas não é preocupado quando a gente se assanha Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor e pecado Como a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido Esse amor escondido, sabor e pecado Como a gente se assume, eu acabo morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama, só junto de você Vou te amarrar na minha cama, só vai Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido Passou da conta agora seu Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa faca de você Galera! A vez! Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você sabe o que é que eu faço Se você sabe o que é mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Agora vai Vai, vai, vai Sentir meu medo Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Pra nem aí Só pra me machucar Agora vai, vai, vai Fazer comigo Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está neto Essa é a primeira cabeça, meu amor Você me vira a cabeça Você me vira a cabeça Tira do sério Explora os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou em volta pros teus passos Você não me quer de verdade Eu sou uma vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou prendendo Eu sempre estou prendendo em seus voar Só você chamar Eu vou Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Que amor Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas vem que me prender Só pra me deixar Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Viva, 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 viva Porque você não vai embora de vez Porque não me liberta dessa paixão Porque você não diz que não me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Só você agora vai Mas tem que me prender Mas tem que me prender Mas tem que me prender Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Que não deixa Já tentei sair Já tentei sair Já tentei sair Já tentei sair Mas tem que me prender Já tentei sair 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 Viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Posso fingir Posso fingir Até negar Que esse meu louco querer Só uma coisa Eu não posso fingir Meu coração bate Chamando você Posso jurar Que não te amei Se te amei Quem é que vai tapar O sol com a cor Se te relego Vejo gente sorrir Meu papo sério Vira só gozação Você me judia Eu te mando rosas Brases de amor E um bonito cartão Me pega chorando Se sente orgulhosa Me crucifica Mas te amar é tão bom Posso fingir Que não te vi Se te vi Eu sei onde vai O que faz por aí Posso jurar Que não te amei Se te amei Juro que esqueço Se esqueço Eu não sei Você me judia Eu te mando rosas Brases de amor E um bonito cartão Me pega chorando Se sente orgulhosa Me crucifica Mas te amar é tão bom Posso fingir Que não te vi Se te vi Eu sei onde vai O que faz por aí Posso jurar Que não te amei Se te amei Juro que esqueço Se esqueço Eu não sei Posso fingir Se esqueço Eu não sei Se esqueço Eu não sei Eu não sei Se esqueço Eu não sei Música Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendendo, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, sou musa no fogo Embate combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Eu sou mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha mãe Por isso todos me chamam garanhão Eu sou teu Eu sou teu cachorro Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão De novo vai voltar Agora Deus me livre se um dia alguém tirá-la de mim Eu faço o mundo explodir Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim A verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho O garanhão Não vai jogar Eu sou teu homem Eu sou teu cachorro Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão E solidão Alô, moça Arnalha Alô, moça Arnalha Vai pra Mato Grosso Vai pra Mato Grosso Vai pra Mato Grosso O que faz agora Quem me adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Sem ti Sem ti Se eu perder Se eu beijo Eu juro Querida que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino O apaixonado Quer morrer Eu fui Eu vou sofrer Eu fui Eu vou sofrer Eu vou sofrer Porém minha linda, se tu soubesse, ou quando padece, quem tem amor, talvez não faria, ou quem faz agora, quem te adora, não tem valor, não fico sem ti, sem ti não sei, se eu perder os teus beijos, juro, querida, que vou morrer, vou sofrer por mim, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Quem viajou num grande amor, sabe que esta é a melhor viagem, quem já viveu, compreendeu, que no amor sempre tem passagem, meu peito vai, na direção, vai ter as ruas feito um automóvel, sinal aberto, acelera o pensamento, a voltar meus sentimentos, a soltar os peitos, nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões, nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, Outra chegando sem parada, sou viajante dessa emoção. O teu amor vai me levar, tenho certeza, vou chegar mais longe, De ser veloz, quando arranquei, passei por hora, um coração amante, envenenuei, cantei de meu, segui a reta pista dos desejos, finalizei faróis e até bucinas, teu calor me ilumina, disparado de amor, nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões, nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa errada, nas avenidas desse teu olhar, pelas curvas do meu coração, vou me levando nessa estrada, entre abraços, beijos e paixões,